Hoje eu cheguei novamente num desejo ardente e saudade infinita Vim de tão longe pra vê-la, não posso esquecê-la e está mais bonita Mas ao me ver nem ligou e até me falou que hoje não pode ser Com a esperança de um fã eu volto amanhã se você me atender Eu fiquei pra segunda noite, não faz mal esperar eu consigo Amanhã se puder eu lhe peço, por favor passe a noite comigo Sei que não tenho dinheiro Não sou o primeiro a implorar seus abraços Mas eu insisto falando que estou precisando Dormir em seus braços Hoje está ocupada, não me resta nada A não ser esperar Mas amanhã nesta hora estarei aqui fora e talvez possa entrar Eu fiquei pra segunda noite, não faz mal esperar eu consigo Amanhã se puder eu lhe peço, por favor passe a noite comigo